É, vou fazer de tudo pra te esquecer Será que você também vai conseguir Esquecer que fomos um do outro É, até quando eu errei você estava comigo Vacilei, castigo A alma não vai perdoar meu corpo É, tem coisas que não dá pra consertar Pecadas que o tempo não vai apagar Abri uma avenida na minha rua É, e quando a escuridão encendeia os faróis Na mesma direção em busca de nós Minha vida será sempre sua Na hora em que você quiser voltar Não tem segredo Me liga, me dê um sinal Fique em sintonia com nossa paixão Na hora em que você quiser voltar Vem sem medo Você tem a credencial Pode entrar quando quiser No meu coração É, tem coisas que não dá pra consertar Pegadas que o tempo não vai apagar Abri uma avenida na minha rua Abri uma avenida na minha rua Será sempre sua Na hora em que você quiser voltar Não tem segredo Não tem segredo Me liga, me dê um sinal Fique em sintonia com nossa paixão Fique em sintonia com nossa paixão Na hora em que você quiser voltar Vem sem medo Vem sem medo Vem Você tem a credencial Pode entrar quando quiser No meu coração Na hora em que você quiser voltar Não tem segredo Não tem segredo Me liga, me dê um sinal Fique em sintonia com nossa paixão Fique em sintonia com nossa paixão Fique em sintonia Na hora em que você quiser voltar Vem sem medo Vem sem medo Você tem a credencial Pode entrar quando quiser No meu coração 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 Coração